Estou filmando já. Não pode mudar não, aqui ó. Não, câmera, aí. Não, aqui, estamos desde aqui, não, não. Aí. Estou filmando. Aqui, pegou a espada. Bota aqui. Olha o Gilson. Olha aí, velho. Olha o Gilson, olha o Gilson. Olha a canivete. Olha o Gilson. Olha o Gilson. Olha o Gilson, olha o Gilson. Olha o Gilson. Olha o Gilson, olha o Gilson. Olha o Gilson ali. Vai levar a canivete e isso? Carivete, canivete. Aí, vamos voltar. Salta, falta nesse, cara. Soltando? 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 Rapaz, mostra o... Passaram para nós aí. Deu um soltão. Deu um soltão. Morreu. Morreu, gente. Olha a visão. Cadê o encarço? Tchau. E aí, manja filho. E aí sabe pegar na cobra. Caralho, olha a facilidade de ele pegar nessa cobra, moleque. Olha a facilidade. A cobra nem mexe na mão dele, olha. Deixa ela se enrolar, não. Deixa ela se enrolar, não. Olha a porra. Ai, a Dalberto é um bicho, moleque. Olha aí. E aí, ay, ay, ay. Tem que irá. O que é que tá? No, aquele... O que é porque é pobre raiz? O que é que é? O que é que a gente vai... O que é que sabe porque é pobre raiz? O que é que vem agora? Apenas em casa de casa. não dê aquele